E aí gente, tudo bem com vocês? Chris Gringo aqui e hoje eu queria falar com vocês sobre uma coisa brasileira que eu descobri recentemente e eu tô curtindo muito, eu tô curtindo muito a dublagem brasileira e finalmente eu consigo entender as palavras, as frases, quase tudo que as pessoas estão falando nos filmes, nos desenhos dublados em português. E eu achei incrível isso porque às vezes tem desenhos americanos, por exemplo, que ficam até melhores dublados em português e eu não sabia isso. Tem muito, muita coisa legal nesses filmes e eu queria falar contigo sobre isso e eu queria pedir pra indicações porque eu tô querendo assistir mais. Tem várias coisas, né? Pra épocas, pra anos e anos e anos. Tem muito filme dublado em português e por favor, me indica, é muita coisa porque eu quero fazer vídeos reagindo e assistindo com vocês aqui no canal. Mas primeiramente, eu assisti ao filme As Branquelas. Ai meu Deus, ela quer falar da mamãe. Ai, ai quer falar de mãe, quer falar de mãe, quer falar de mãe? E eu já tinha assistido em inglês na época, né? Eh, sei lá, quinze, vinte anos atrás, sei lá, muito muito tempo atrás. Eu assisti, mas esse filme não ficou tão famoso aqui nos Estados Unidos que ficou no Brasil. Aí no Brasil, esse filme é um clássico. Eu acho que por causa da dublagem, né? A dublagem ficou maravilhosa. Eu assisti dublado recentemente, eu gostei bastante, eu dei muita risada. Eu achei muito, muito, muito engraçado. O Terry Crews, por exemplo, nossa, eu achei bem engraçado mesmo. E depois eu assisti alguns episódios de Todo Mundo Odeia O Cris, que também tem o ator Terry Crews, mas eu nunca assisti dublado em português. E esse é mais um exemplo de uma coisa, uma série nesse contexto que não ficou tão famoso aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda, até hoje. Eu acho que essa série Todo Mundo Odeia O Cris é um clássico. É um clássico. Vocês gostam bastante, né? E eu achei muito, muito engraçado. Muito. Shrek. Shrek é um desenho clássico que eu gosto muito em inglês. Eu assisti algumas cenas e, nossa, eu vi tanta diferença. Eu achei muito engraçado, sim, mas eu vi muita diferença também. Nas frases. Eu acho que os dubladores brasileiros, por exemplo, eu acho que eles colocam muita personalidade nas personagens. Tipo, personalidade brasileira, né? E eu acho isso muito legal. Tem uma música, eu não vou contar essa música, mas tem uma música no primeiro filme do Shrek. Que tem um trocadilho, uma brincadeira, como um xingamento. Eu achei mais para adultos, mas é engraçado porque, finalmente, eu entendi essa piada. E, talvez, criança não ia entender isso. É piada só para adultos, mas eu achei muito engraçado mesmo. Enfim, gente. Eu achei muito legal essa oportunidade para, finalmente, assistir séries, filmes, dublados. E eu aprendi, eu descobri que tem muito, muito dublador mesmo, dublador famoso aí no Brasil. Mas eles não, geralmente, eles não são atores, né? Eles não são atores famosos. Eles, geralmente, são dublador. Dublagem é uma carreira no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente porque nos filmes, nos desenhos da Disney, por exemplo, da Toy Story, Os Incríveis, os atores, os dubladores são atores famosos aqui. Toy Story tem Tom Hanks, tem Tim Allen, por exemplo. E no Brasil, eu acho que não é assim. Eu acho que a maioria das vozes, das dublagens, são dos dubladores mesmo. Não é, tipo, não é, por exemplo, não é atores famosos no Brasil que ficam fazendo dublagem também. Talvez tem, mas eu acho que não é o normal. E também, eu tive uma dúvida pra vocês. Talvez você podia me ajudar. Nos filmes americanos, por exemplo, com famosos, tipo Adam Sandler, Leonardo DiCaprio. Quando tem atores assim, é normal pra ter a mesma voz, o mesmo dublador em todos os filmes que esse ator, essa atriz aparece? Ou tem dubladores diferentes? Eu não entendi isso. Eu tive essa dúvida. Tipo, nas branquelas e todo mundo odeia o Chris, por exemplo. Terry Crews aparece nas duas coisas, mas ele tem a mesma voz? Eu não sei. Eu não sei. Enfim, agora eu tô gostando muito desses filmes, dessas séries dubladas em português. Eu só queria ensinar mais português para meus amigos americanos, meus amigos gringos, né? Porque eles têm que assistir também. Porque, nossa, essa dublagem fica maravilhosa. É incrível como a dublagem muda algumas coisas. Talvez, um filme que eu não gostei muito em inglês, fica até muito melhor em português. É muito diferente. Enfim, eu vou tentar ensinar meus amigos, minha mãe, português, pra poder mostrar essas coisas pra eles, né? Então, por favor, eu tô pedindo ajuda. Me dá indicações aqui nos comentários. Filmes, séries. Pode ser filmes americanos ou de outro país, dublados em português. E eu vou assistir, eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto. Tô reagindo, mostrando minhas reações dessas coisas, porque eu tô querendo conhecer essas coisas, né? Tem muito, muita coisa pra assistir, né? Então, abraços, gente. Te adoro. Desculpa a demora. Desculpa. Eu sumi um pouco, mas eu tô fazendo faculdade. Eu tenho muita coisa pra estudar aqui. Mas eu vou tentar fazer mais vídeos pra vocês. Eu não esqueci, não. Abraços, vai com Deus. E é só isso. Minha família é brasileira. Eu vou fazer mais um vídeo próxima semana pra vocês. E tamo junto. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho